Olá e seja bem-vindo, eu sou o Waka, essa é a nossa campanha de Hora Proversales 4 Jogando a DLC Maranostrum ao jogo da sucessão E lá vem esses malditos, né? Esse cara é um 2-0-1, o meu é o que? What? Ah, tá bom, ufa, você pode descer pra cá, por favor, isso aqui tem cator, não, você veio só pra cá, desce pra lá, não, você vai vir, não, sai, what? Maldito Ok O meu diplomata é de volta Pegam, pode ir, pode ir pra cima daquele cara Não, 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 não Fica aqui Come on, man Obrigado Infelizmente eu estou fazendo a frente Maldito Deixa eu consolidar isso aqui E deixa eu pegar um regimento aqui e trazer pra cá Vocês venham pra cá, por favor Na verdade Na verdade Espera Esse regimento aqui, fica aqui Esses caras vão lá pro outro lado Eu vou Eu vou atacar você Caramba Boa Isso aqui é 14, ok Eu vou atacar esse cara aqui pra pegar aqueles 10% a mais de manpower recovery Porque isso me parece um certo a se fazer Vamos diminuir nosso arm maintenance Oh no Oh no Você Eu vou destruir você Eu vou destruir você Favalaria Espera ele andar Ok 10 de prestígio Ok Favalaria So sorry Isso é muito caro Tchau, tchau Eu tenho fortes Eu tenho muito forte agora Fortes So sorry A não ser esse lugar aqui que tá Nope So sorry Caramba, eu vou ter que destruir alguns fortes Você Forte Forte nível 2, mas é um Ducato Preciso destruir outro forte Tch Quer saber? Eu vou destruir esse aqui de baixo Forte, tchau tchau Tá bom, já não estamos negativo Apesar do nosso arm maintenance estar zerado Mas não estamos negativo Certo? É alguma coisa E nós não estamos ganhando dinheiro Do ouro também, né? Ok Não, tá ótimo Caramba Nem precisava ter destruído tantos fortes Como é que tá a nossa... Nosso arm tradition em relação a fortes Polimenta esse forte 020 Quer saber? Vou destruir você também Não, não vou não Esse forte aqui é interessante pra bloquear a passagem desses caras, ok? Vocês todos iam pra cá Porque eu preciso atacar Nosso amigo aqui Fazer nossa missão Tudo será lindo Maravilhoso Tinha um cara aqui que sumiu, né? Ei, você! Como você está? Como você está fazendo, cara? Como você está fazendo? Como você está fazendo? Temos amiguinhos Chance de vassalização? Não muita, né? Maldita... Base... Economy... Whatever... Nesse momento... Doze de dezoito... Ok Nesse momento... Ei, Bengal! Hey, you! Meu Deus! Ava ficou grande! Desde quando? Por que você é tão grande, Ava? Como você... Nossa... Bengal viria! Ah, é só chamar! Que coisa! Bengal viria porque... Você me deve dez favores? É isso? Eu posso atacar quem for que você vem comigo? Por exemplo, se eu atacar mal, você vem comigo? Você não vem porque... Vai te desestabilizar basicamente E minha reputação não é das melhores, aí você não viria Ok! Se eu fosse atacar aqui em cima, você viria comigo? Guerra distante... Ah, enfim! Você meio que gosta de mim agora, né? Tem uma relação interessante comigo... Tá bom! Got it! Feganistão! Amiguinhos forever! Não me ataque! Basicamente é isso! É assim que funciona! Você me odeia por causa da minha expansão agressiva! Ok! Mauá! Prepare-se porque... Assim... Já já! Daqui a pouco! Daqui a pouco teremos um embate! Você é aliado de quem? Inclusive! Tem uns aliados meio fortes, né? Com esse cara e com esse cara aqui! Inimigo de Guljarat! Também não gosto de Guljarat! Fica tranquilo! Supply limit de 14 aqui! Poderia aumentar a manutenção... Vamos ver quanto que eu vou gastar? Não muito, na verdade! Vou aumentar a manutenção! Subir nossa moral! E... Atacar a Guljarat! O que que você vai atacar a Guljarat? Simplesmente por causa dessa missão aqui, ó! Meio que... Esse 10% a mais de Manpower Recovery! Muito me interessa nesse momento! Ok! Que 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 que! Hum... 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 Gold! Caramba! Eu gastei pontos monarcos feito um louco ali! Hum... Vamos olhar a tecnologia desses caras! 6... 6... 5... Lan não pra variar! Tá lá, né? Firme e forte! Tecnologia 7! Eu até poderia ter tecnologia 7, mas não ia fazer muita diferença sinceramente falando! Isso aqui são... Montanhas também, né? Ok! Já posso declarar guerra contra esse cara! Eu vou chamar você! Que eu nem me lembro onde estava, mas eu tô chamando você! Quem que é esse cara? Você aceitaria uma aliança comigo! E... Talvez... Numa... Relação não muito distante! Talvez... Uma vassalização também! Você é inimigo de quem? De Andra! Que é o cara que eu tô querendo fazer... Aliança! Pra variar! Não! Então peraí! Eu vou fazer vassalização 24 e 49! Falta 25 pontos! Você? Seria nunca! A Andra é um pouco mais forte! Mas... Eu meio que gosto da ideia de tentar... Hum... Tomar esse cara de volta! Vou melhorar minha relação com você! Vou declarar guerra em você! Vou declarar war! Vou tomar isso aqui! Whatever! Pega esse cara! O cara tem... 4 de manoeuvre! É brincadeira! Você vai... Causar problemas pra mim, né? Não! Não vai! Pior que já no... No passar do mês! Caramba! Espera um stack wipe aqui! Não... Nada menos que isso, hein? Ó! Foi menos! Maldito! Como darei! Vou tentar ir atrás dele! Pelo menos agora... Agora sim vai ser um stack wipe! Porque... Enfim! Reasons! Agora não vai ser mais um stack wipe! Porque ele... Não! Vai ser! 2.5! Com pouquíssima moral! Não vai dar pra ele se recuperar! Espero que não tenha mais um mês! Aí! De intervalo! Obrigado! Fiquei! Eu vou... Consolidar esses regimentos! O que que eu fiz? Não é assim que eu quero! Quero assim! Deve pra cá! Esse forte aqui é um forte nível! 1! Preciso de 3 regimentos lá! Mas eu vou consolidar! Vou deixar... Vou deixar... Esse cara... Vou deixar mais um! 1! 2! 3! Esse cara vai chegar lá no dia 16 de... Fevereiro! What? Coisa errada! Os 8 de fevereiro! A gente tá em abril! Como você vai chegar lá em fevereiro? Obrigado! 19 de maio! É! Vai demorar tempo pra caramba! Eu diria ter deixado um regimento a mais aqui, mas... Whatever! Vou aumentar a velocidade! Eu tenho um diplomata livre! Com esse diplomata livre, eu vou continuar melhorando minha relação aqui com o Afeganistão! Ele é brother! Brother! Ok! Deixa eu dar uma olhada nos meus estados! Como é que tá a coisa aqui? Tá legal! Land maintenance modifier! Muito bem! Estacionantex não daria mais o que? Estabilidade cost! Não faz diferença! Trade Eficience! Mais 5% Isso aqui seria interessante! Trade Eficience! Será que valeria a pena dar, por exemplo, esse lugar aqui pra eles? 35 de manutenção! Ou esse lugar aqui pra eles? É um lugar focado meio que... Em militar! Deixa eu dar algumas províncias, vai! Essa província aqui, por exemplo... Eu poderia... Ah! Isso aqui não é um estado! Poderia transformar em um estado! Não! Não quero gastar os pontos! Pra nossa tecnologia! Um pouquinho de Attraction aqui, mas tá ok! Dele tá construindo um Spy Network em mim! Na verdade, ela descobriu o meu Spy Network nela! Mas eu posso fabricar mais um claim! Que tal aqui? Upper... Whatever! Fabricate claim! Upper... Whatever! Legal! Ok! Malva vai engolir Jum por inteiro! Quer ver? Olha lá! Malva ficou muito forte agora! Hum... Hora de colocar Malva como nosso inimigo! E automaticamente Malva me anunciou como seu rival! Que coisa, não? Coisa que tá fácil! Super fácil! O limite... Militar de Malva não é tão grande assim! O... O mais preocupante na verdade são essas malditas alianças! Hum... É! Eu não... Eu tenho que tirar o embargo desse cara! Eu vou... Eu vou rivalizar Malva de volta! Definitivamente! Vou declarar a guerra aqui! Como é que fica? Bingo! Não viria! Sério! Por quê? Na verdade eu viria sim! Mas ainda não é hora de declarar guerra contra esses caras! Tecnologia! Segurar um pouquinho! Ming, e aí? Eu não estou com o Warned ainda? Não! Você já tirou o Warned de mim! Legal! Legal! Quer dizer que se eu declarar guerra aqui? Ming não vem! Definitivamente! So sorry, Khan! So sorry! Mas isso aí tem que ser meu! Khan! Isso aí tem que ser meu! Caramba! Isso aqui não vai cair nunca! Tô fazendo algum dinheiro mensal! Com algum Manpower mensal! E aí! Finalmente! Peace! Dei isso aqui! Educados! É isso aí! Sai da guerra! Legal! Legal! Como é que tá meu War Resolution? Tá tranquilo! Então sou mais que em Cor! Missão! Convertendo Nagari to Indo! Isso pode acontecer? Eu acho que sim, né? Acho que não é tão difícil! Dá uma olhada! Na verdade! Pode! E pode muito acontecer! Look! Tá bom! Acho que Nagari to Indo! Acontece primeiro, né? Esse core aqui eu acho que vai ser... Vai ser bem rapidinho! Cara que eu poderia atacar também, mas... Nem acho necessário! Ele está em guerra com Yarkhand nesse momento! Ming! Pare com isso, cara! Você não quer nada aqui! Fica na sua! Vou construir uma Spine Network aqui! Quero passar muitas Spine Networks! Casalization! Só pra ter uma ideia! Aumentou! Base Economy! E a Ducatos! A influência desse estado diminuiu em alguns porcentos! O que me deixa feliz! O que me deixa feliz! Eu vou com essa tecnologia! Colocar respeito nos caras! E eu vou colocar Mauá também! Kahn! Kahn é um novo inimigo! Kahn! Kahn! Eu adoraria trocar esses dois caras por... Ganhar pontos! E... Humilir! Eu uso o Belly contra Kahn! Eu gosto! Pai Projection! E... Kahn não é mais um rival válido! Muito bom! O Mau é você então! Ai! Você é inimigo de Mauá? Você é! Será que em algum futuro distante você poderia ser meu aliado? É... Jun por meu Deus! Ok! Vamos pra conversão! Eu quero converter isso aqui primeiro! Isso aqui demora muito? Não você! É você! É em 94! Dois anos! 24 meses mais ou menos! Demora 45! Eu vou esperar! Eu vou esperar! Eu vou esperar pra converter Nigari! E... É! Definitivamente eu vou esperar! Deixa eu repagar mais um empréstimo, tá? Dá pra repagar todos? Uou! Só tem mais um empréstimo! Hello there! Empréstimos! Pagos! Pagos! Eu vou... Desfazer desses mercenários! Eu vou criar mais duas forças aqui! Dois regimentos normais! Eu quero que esses soldados venham pra cá! O supply limit aqui tá legal! Mas é porque eu quero lidar com aquele Unwrestling! Eu vou ter que lidar com alguns Unwrests! Daqui a pouco! Eu preciso de alianças! Eu preciso muito de alianças! Na verdade eu vou até... Chamar alguns caras de volta aqui! Você volte! Eu preciso pensar... Em algumas alianças aqui! Afeganistão talvez pode ser meu aliado! Não, não pode! Não gosta tanto assim de mim pra ser meu aliado! Ok! Mochulistã... Você... Maybe! Você é vassalho de Uzbek! Mas onde é o Uzbek? Você é vassalho de Uzbek mesmo! Caramba! Mas o Uzbek tá lá em cima! Gagatai! E Arkhand! Você poderia ser meu aliado! Odessa and Religions! No Trial of Truth! Não gosta muito da minha... Tá! Não tá fácil encontrar aliados aqui! Daí não! Daí Viet! Na verdade! O melhor cara pra ser aliado seria esse cara aqui! Esse cara aqui seria extraordinário ser aliado! Evidentemente não vai rolar! Isso aqui é três regimentos apenas! Três regimentos é tão pouco! Adoraria vassalizar você! Mas acho que não vai rolar! Então eu vou fazer aliança com esse cara! So sorry! Vou fazer uma velha e pequena pausa por aqui! Voltarei no próximo episódio! Deixa eu ver Bengal! É! Você não tá interessado em nada! Ok! Voltarei no próximo episódio! Com a nossa campanha com o Nepal! Muito obrigado por ter me assistido! Tchau tchau!